Nosso principal objetivo na desintoxicação é fazer com que o monobarro de loutos é que a mente da pessoa fique menos carregada de toxina. Certo? Ok? Por isso que depois do processo de desintoxicação, quando elas saem, elas saem com o olho muito mais brilhante, com a pele muito mais pungente, é com brilho e com muito menos tamas na mente. Porque tamas e ama são praticamente a mesma coisa. Tamas gera ama, ama gera tamas. Ele é um ciclo, assim... Rádias também é tóxico, mas ainda não é tão tóxico com as mesmas características de pesado. Ok? Bom...